Eram compras e mais compras, todas pela internet, até comprometer todo o cartão de crédito e ter que fazer empréstimos para pagar a fatura. E não sobrava mais nada do salário. Isso gerava mais ansiedade, né? Porque não tinha nem como mais fazer empréstimo e também não tinha mais como usar o cartão. E aí foi ficando cada vez mais complicado. Uma pesquisa recente mostrou que dois terços dos brasileiros afirmam ter sentimentos negativos ao pensar sobre dinheiro, seja ansiedade, depressão ou tristeza. 73% disseram ter pelo menos um tipo de dívida e 64% que pensar sobre elas já traz prejuízos para a saúde mental e para a qualidade de vida. Se a pessoa tem um padrão de vida e esse padrão de vida custa a sanidade mental, o que ela pode perder mais se ela já perdeu o verdadeiro sentido e a felicidade? A felicidade está mais relacionada ao tipo de experiência e aquela que nos conecta ao nível de tranquilidade ou de bem-estar. Não que você não tenha problema. O risco maior é associar a prosperidade financeira, o sucesso na carreira, a ausência dessas adversidades ou dessas vulnerabilidades que faz parte da nossa vida. Esse planejador financeiro explica que para sair do problema quase sempre é necessária ajuda profissional. Quem tem alguma dificuldade com dinheiro geralmente não sabe definir sozinho o que é prioridade, mas é preciso começar com o que se tem no momento. Fazendo uma pequena lista com as despesas fixas, despesas variáveis, até para conseguir encontrar qual é o vilão naquele orçamento dela. Algumas vezes é complicado a pessoa conseguir enxergar isso sozinha. Talvez se ela tiver uma pessoa de confiança, um amigo próximo que pode ajudar ela nessa avaliação, a questão da lista de despesas facilitaria identificar o que pode ser cortado para que ela aos poucos diminua um pouco esses gastos. Se perguntar o que é preciso para viver e ter paz e não apenas para que se pareça bem sucedido, é um começo para achar a resposta do que necessita de mudança. O planejamento financeiro precisa ser sustentável, da mesma forma que, por exemplo, um plano alimentar. Se a pessoa cortar tudo o que ela gosta, é bem provável que ela consiga manter esse plano por alguns dias, talvez semanas, mas logo ela vai se sentir extremamente incomodada e os velhos hábitos vão voltar. Por isso que o importante é ela tentar fazer esse reajuste aos poucos. Precisa recuar para olhar para si, para olhar para dentro e buscar um investimento de tempo e de energia nas coisas que realmente façam sentido na vida dela. Isso inclui o descanso, a família, as atividades, as questões relacionadas ao autocuidado, voltar para o que realmente a conecta com esse verdadeiro sentido e propósito de vida. A assistente administrativa, que prefere ainda não ser identificada, começou um trabalho com o administrador financeiro em junho passado. Foi orientada a pegar o empréstimo com juros menores, quitar as dívidas e ficar apenas com uma parcela. A recuperação das finanças vai até o ano que vem, mas o alívio já começou a chegar. Eu tenho a planilha que a gente fez junto durante as nossas reuniões e até o ano que vem a gente vai conseguir organizar isso daí. E aí a minha conta fica positiva com dinheiro na conta, não é tipo assim, sem dívidas, é com dinheiro na conta.